A equipa multidisciplinar da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Dr. Egas Muniz, em Avanca, organizou no dia 26 de maio a segunda jornada de Dr. Egas Muniz sobre o tema Prevenção e Controlo da Infecção, que decorreu na Quinta da Aldeia. O evento, que decorreu durante todo o dia, destinado a profissionais, assistentes operacionais e estudantes da área da saúde, acolheu quase na sua lotação máxima os vários oradores especializados em diferentes agentes infecciosos e sua prevenção. De destacar a presença do professor Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral da Saúde, que além de ter visitado as instalações da Unidade, dirigiu-se à plateia, referindo a importância do Nobel da Medicina, potenciando a investigação e evolução da saúde em Portugal.